Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez eu tô aqui com um jogo chamado Spinner Up, onde a gente tem aqui que controlar e evoluir Beyblades. Eu gravei um vídeo recentemente, vocês curtiram bastante de um jogo, né, era o Spinner Merge, alguma coisa assim. Esse daqui é bem interessante também, vou começar pra vocês verem como é que funciona. Tem aqui o meu dragão, nesse aqui a gente tem os espíritos das nossas Beyblades. E é bem simples, você controla aqui a sua Beyblade descendo essa mega rampa e no meio do caminho vão aparecer aqui, ó, inimigos e alguns poderes pra gente pegar. A gente derrotando aqui os inimigos, inclusive eu errei aquilo ali, eu achei que era um golpe só. Você derrotando seus inimigos e coletando essas Beyblades aqui, ó, você vai evoluindo e você consegue uns poderes. Vocês viram ali que apareceu o dragãozinho, né? E no final aqui a gente tem que conseguir derrotar o máximo aqui de Beyblades possíveis pra gente chegar no final e derrotar o chefão. É assim que funciona o jogo, beleza? Espero que vocês curtam, deixa já o seu like aí pra me ajudar, o seu like é muito importante. Comenta aí embaixo depois o que você achou do jogo, beleza? E se você ainda não foi inscrito ou inscrita no canal e quiser se inscrever, muito obrigado por me ajudar bastante a chegar um dia a um milhão de inscritos, hein? Olha só, vamos olhar aqui a tela, né, de início aqui do jogo. Então, esse aqui é o nosso dragãozinho, nosso poder aqui, nosso espírito da Beyblade. O poder dele, ele joga bolas de fogo, tá ali na esquerda, ó. Aqui é o chefão, na verdade é uma outra Beyblade que a gente tem que derrotar o chefão, eu acho, pra conseguir ela. Aí tem ali o poder dela e tudo mais, é esse anjo aí, não sei, né? Aqui tem a lista dos chefões, a gente consegue lutar contra vários inimigos aqui, ó, vários chefões diferentes. E aqui embaixo a gente faz os upgrades na nossa Beyblade, ó. Tem esse aqui que é o poder inicial, começa agora no nível 2 e ali o ganho de dinheiro. Eu vou aqui, normal, já comecei mais evoluído porque eu fiz aquele upgrade, ó. Vamos coletar aqui todas as Beyblades. O ataque, pessoal, derrotei com um golpe só, é automático, tá? Pode ver que tem um tempinho ali, ó. Quando o tempo zera, ele lança umas bolas de fogo. E também no meio do caminho, vou pegar esse aqui que eu não sei o que é, esse ticket, ó. E no meio do caminho também a gente pega uns outros poderes. Vocês viram ali que eu peguei uma lâmina, começou a girar? Daí ele arremessou, né? Ficou uma mira vermelha na frente e a gente arremessou aquele poder. Aquilo ali é uma forma de derrotar, né, os nossos inimigos sem precisar de encostar neles. Apareceu aqui na tela esse skill cooldown que seria pra gente reduzir o tempo, né, daquela nossa bola de fogo. Só que eu preciso de assistir propaganda pra liberar aquele, aquela habilidade ali. Que isso? Bugou aqui, eu não ganhei dinheiro nenhum. Como assim, jogo? Ih, o jogo começando a roubar a gente, ó. O jogo começando a roubar a gente. Ah, é porque eu não peguei, eu tenho que pegar aqueles cristais lá e eu não peguei nenhum. Tá certo, jogo. Desculpa. Vamos lá, eu peguei aquele ticket, que eu nem sei pra que que serviu. Mas, ó, tá vendo que tem aqui, ó, a opção desses cristais. Eita, equilibra, equilibra. E tem as opções, olha, eita. Tem um portal aqui, que da hora. Meu Deus! Caramba, que legal isso aqui, cara. Pera aí, beleza. Cuidado, não encosta nos espinhos. Olha que da hora, a gente veio pra uma área diferente. Eu coletei aqui alguns cristais. Ah, mas... Sério mesmo? Eu tinha que ter assistido propaganda pra pegar tudo ou era pra pegar o dobro? Se for pegar tudo é sacanagem, jogo. Ó, vamos ver. Eu cheguei até agora no 80 e poucos, né? Na verdade foi no 110 ali, eu acho. Então, assim, é um pouco complicado até, porque você tem que escolher entre uma opção ou entre outra, né? E peguei aqui mais alguns cristais. Ah, peguei bastante até. Posso... Pra pegar o próximo aqui, ó, tem que gastar mil de dinheiro. Mas acho que eu vou focar por enquanto aqui, na primeira Beyblade mesmo, no dragãozinho. Ele tá com uma estrela só. Eu sei que é o nível, esse uma estrela aqui. Mas, ó, posso evoluir aqui mais um. Vou aumentar aqui um pouco do ganho também, ó. Mais um, mais um, mais um. Beleza, nível 6. Já vamos começar no nível 50. E agora eu acredito que eu consigo chegar bem longe, né? E talvez lá no chefão, ó. Vou derrotar... O que que eu... Vou aumentar o tamanho da Beyblade. Ó, pega aqui. Ó o tamanho dela. Eita, maravilha. Peguei aqui um poderzinho. Ei, cuidado. Tem que esquivar aqui, ó. Pega os... Os cristais, mas esquiva dos espinhos. Boa. Olha o meu nível, pessoal. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Ah, nossa senhora. Tem que estar muito forte pra conseguir. Mas tá bom. Tá bom. Consegui chegar aqui bem mais longe agora do que antes. E vamos coletar o pouquinho de dinheiro que eu peguei. 48. Vou pegar aqui mais um nível. E vamos começar... Ó, evolui no nível 100. Tá. Quando chegar no nível 100, ela vai ficar diferente então. Vai mudar a forma dela. Então, no nível 60. Pode ver aqui. Vamos lá. Mais uma fase. Joguinho viciante, cara. Bem legal. Boa. Pega aqui tudo. Eita. Ó, evolui pro nível 90. Vou pegar aqui agora um size up, né. Vou ficar maior. Já pega aqui, ó. Dá um pulão. Eita. Eita. Olha, nível 102. Olha, mas a gente tá diferente ali. Tá vendo? Já evolui ali também. Não só naquela tela inicial, mas aqui também a gente evolui. Quando pega nível 100, provavelmente nível 200. Vou mudar de novo, né. E consegui aqui, ó. 138 moedas. Isso foi bastante agora, cara. Bastante moedas. Bastante cristais, né. Então, ó. Vamos tentar colocar aqui no nível 100. Nossa, falta só mais um. Então, melhora aqui o ganho de dinheiro. E vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Tô sentindo que agora vai. Ou não, né. Pera aí, ó. Pega aqui e entra no portal. Ah! Frenta lá no portal agora. Eu tenho que estar no nível 100. Ou assistindo propaganda. Entendi. Pega aqui um poderzinho. Opa! Caramba! Olha o meu nível. Rapaz do céu! Já tô bem evoluído, hein. Tô aqui. Isso aqui, eu consigo. Boa! Pulei. Pulei o espinho. Ai, ai, ai! Não! Nossa! Ai, meu Deus! Caramba, que difícil, cara! Mas olha o meu nível. Olha o meu nível. Mas não vai ser o suficiente ainda. Caramba, cara! O que é isso? Eu tenho que chegar no nível 300, 400. Sei lá, pra chegar naquele chefão ali. Esse vai ser o meu objetivo aqui, hein, galera. Caramba! Muito difícil. Aí, tudo bem. Consegui aqui mais uma fase. Agora eu acho que consigo pegar o nível 100, ó. Olha aí, mudou. Duas estrelas, ó. Já ficou diferente, tá vendo? Cara, eu acho que eu vou gastar. Eu tenho um... Ai, eu tenho um ticket. Como é que eu uso aquele ticket, cara? Eu não sei. Eu vou colocar aqui no nível... No máximo que der. Só pra ver se meu ganho de dinheiro vai aumentar bastante. Pra que serve esse ticket? Ah, eu lembro. Pera aí. É pra ir no chefão, ó. Tá vendo? Gasta um ticket. E... Eu tenho que estar no nível 100. Só que eu não sei se eu tô preparado pra derrotar ele ainda, pessoal. Deixa eu ver. Está a juntar... Será que eu tô? Vamos fazer esse teste. Vamos lá. Vamos jogar um, se eu não tiver. Olha que legal. Eita! Eu tenho que esquivar desse ataque? Beleza. Boa! E daí quando aparece... Eita, esquiva! Apareceu a mira ali. Ai, 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 ai. A gente ataca ele. Olha aí, vai, vai. Boa! Roda o dragãozinho. Esquivei. Acertei o fogo ali também. Maravilha. Vai! Bate nele! Boa, pessoal. Vamos derrotar o chefão. Oh! Derrotamos. Eu ganhei muito dinheiro. Poderia ganhar muito mais? Com certeza. Mas vou pegar mil aqui. Já tá ótimo, cara. E a gente desbloqueou aqui, ó. Ah! Aí já é aquele negócio. Alegria de pobre dura pouco, né? Não vou conseguir pegar o Charmy, que seria essa Ultra Beyblade. Porque precisa. Já assisti a propaganda, mas tudo bem. Talvez... Oh, acho que eu vou comprar... Eu vou mais uma com o dragão? Olha ela aí, ó. E depois acho que eu vou comprar o de mil ali. Mas pra isso, né? Eu vou ter que juntar mais dinheiro. Vamos colocar então isso aqui, galera? Eu quero chegar naquele chefão lá no 20. Qual o level? Ah, mais um. Pra evoluir tem que ser mais um, ó. 190. Evoluiu. Boa, pessoal. E mais um aqui de Income. Três estrelas. Eu vou assim. Vamos ver o quão longe eu consigo chegar agora. Se eu consigo chegar lá naquele chefão. Boa. Pega aqui. Ó, aqui agora eu consegui entrar, né? Boa, consegui. Mas aqui é uma fase só pra pegar dinheiro, né? Mas eu acho que eu não perco nada. Acho que eu volto no mesmo lugar ali onde eu tava, não é? Olha aí, bastante cristal. 27 só. Bastante. Ai, ai, ai. Pega aqui. Boa. Pega o Size Up. Derrota... Ai, derrota ali o de 150. Ó, mais um ticket. Galera, eu tô muito forte. Não é possível que eu não vou conseguir agora chegar no chefão. Olha isso aqui, cara. Nossa, derrotei os bichos de tudo. 5, 5, 5. Eu acho que eu vou conseguir. Na verdade, eu nem sei ser um chefão ali na frente, né? Mas assim, chegar aqui nessa... Ah, é uma área especial. Level 601, cara. Meu Deus. Aí, eu consegui um baú que me deu mais 2 mil de dinheiro. E isso vai fazer com que eu consiga comprar a próxima Beyblade, galera. Isso aí, muito bom. Deixa aqui 3 estrelas. Vocês já viram aqui como é que ela é. Vamos pegar agora a outra 7.500. Vamos pegar essa aqui de 1.000. Quero ver essa outra criatura. Quero ver o poder dela. Ele arremessa bolas de pedra, né? Stone balls. E eu já vou começar aqui evoluindo. Tô com bastante grana, ó. Então, já vou colocar aqui na evolução. A nível 100 vai ficar diferente. Beleza? Aqui já tá, né? Encome. Então, foca tudo aqui, ó. Vamos colocar aqui também no 200. Igual tava o outro ali, o anterior. Ó, 200. Beleza. 3 estrelas também. Vamos começar aqui com essa outra Beyblade. Boa. Vamos ver o poder. Ai! Eu nem vi o poder. Mas o bicho sai ali, ó. Olha aí. Ah! É a mesma coisa do outro, né? Parece com o outro lá. O outro joga as bolas de fogo. Esse aqui joga uma bolinha verde. Verde não, marrom, né? Olha. Ah. 824. Meu Deus, eu ia ter passado o nível do outro lá, que foi 601, eu acho, né? Tá, acho que toda fase agora eu vou conseguir chegar no final. E eu vou conseguir uma grana boa, né? Porque dá 2 mil de dinheiro aqui, ó. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Eu preciso de 7500 pra conseguir o próximo, né? A próxima Beyblade. Vou manter rapidinho aqui, ó. Acho que eu nem vou fazer evolução, não. Pera aí. Eu vou fazer um teste aqui. Se eu fizer a evolução disso aqui, ó. Vou deixar isso aqui no 20. Eu vou ganhar 2 mil também lá no... No baú quando eu encontro... Ah, eu posso encontrar o chefão, hein? Não. Tá, isso aqui eu tenho que estar no... Vou pegar isso aqui daqui a pouco. Sai de 10 e level 300. Então, eu tenho que colocar... É, vou ter que evoluir aqui, pessoal. Aqui tem que estar level 300, ó. Então, vamos lá. 20, 30. Vamos chegar até o 300. Ó, mais um. Beleza. Não, eu fiz errado! Ai, meu Deus, era esse aqui! Tudo bem, eu coloco isso aqui também. Se eu tiver dinheiro, né? Tá, já que isso aqui tá mais forte, eu vou uma fase com isso aqui. Caramba, cara. Que vacilo. Poxa, jogo. Aí foi o vacilo do jogo, hein? Que colocou na tela inicial ali, ó. Do, do... Opa! Ai, nossa, 1.200 ali. Não, aquela tela eu não conseguiria, não. Ó, a fase de evolução isso aqui, ó. Isso aqui não é fase de dinheiro, não. É fase de evoluir. O outro portal ali é de 1.000 e... Ah, tá. Não, beleza. Era de 1.000... Eita! 1.200, cara. O level, eu não conseguiria nunca ali, ó. Pulou aqui. Derrota todas as Beybladezinhas aqui de cima. Beleza, maravilha. Cara, tá bonito, hein? Level 1.000! Level 1.000! Meu Deus, galera. Meu Deus. Vou passar no nível 1.200 aqui fácil. Ou não, né? Não, fácil também não. Ah, nem cheguei no 1.200. Foi quase, foi quase. Dei um pouquinho. Mas vamos ver se eu vou ganhar mais do que 2.000 de dinheiro. 5.000! Então, eu acredito que sim. A evolução ali do... Do... Do income, né? O ganho de dinheiro ali, ó. Aqui, tá vendo? Ele funciona. E mudou a região, olha só. O fundo ali ficou verde. Nível 10 agora. Eu posso lutar contra o outro chefão. Lembrando que aqui o Tink tá no 300, né? Então, eu vou aqui no 300. Vou até melhorar aqui mais um pouco do income. Deixar aqui no 25, ó. E já vou contra esse chefão. Que é esse daqui, ó. Olha, a gente tá combinando de cor aqui, ó. Legal, hein? Vamos lá. Deixa o seu like se você ainda não deixou gostei desse vídeo, pessoal. E comenta aí qual das duas Beyblades que eu mostrei até agora que você mais curtiu. O dragão ou esse... Como é que eu posso chamar esse aqui? Vou chamar o... A pedra, né? O dragão ou a pedra. Porque o poder dele é uma pedra. Então, ele é uma rocha. Vamos ver. Beleza, ó. Lembrando que a gente tem que esquivar. Ai, me acertou. Caramba. Vai. Boa. Esse aqui é mais difícil de esquivar, cara. Que ele joga um negocinho... Olha aí, ó. Um negocinho menorzinho. Ele é mais fino, né? E... E é meio que da cor do mapa. Então, é meio complicado de enxergar. Na verdade, só o primeiro ataque foi complicado. Tô falando. É complicado. O bicho joga em cima da hora. Mais um. Cara, eu tenho que esquivar aqui. Esquiva, esquiva, esquiva. Beleza. Vou ganhar aqui agora. Vai. Boa. Vencemos. Ah, moleque. Derrotamos aqui mais um chefão. Isso aqui vai me dar dinheiro suficiente pra comprar o próximo, pessoal. Olha aí, ó. A próxima Beyblade que seria desse chefão é o Necro. De Necromancer. E vamos jogar aqui agora mais um pouquinho com essa daqui. Esse aqui é o robô. Huddle. Level up. Olha, ele faz evolução. Eu ganho mais gemas. Aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar a primeira fase aqui com essa Beyblade, pessoal. Pra quê? Pra conseguir dinheiro. E melhorar isso aqui. Na verdade, vamos com ela. Vamos com ela. Vamos fazer um teste. Vamos ver quanto eu vou ganhar. Olha aí. Pequenininha. Ela é rosa e azul. Boa. Pega tudo aqui. O máximo que eu puder. Boa. Maravilha. Ó, peguei muita coisa, hein. Deve ser 118. Pegar aqui um size up. Vou ficar maior, ó. Ah, mas ali eu vacilei, hein. Ah, era pro outro lado que eu queria. Não. Meu Deus. Vai, derrota aqui. É verdade. O ataque. O ataque dela, a gente nem viu, né. Ou eu não vi. Não. O que que aconteceu? Esse aqui eu sei que eu não vou chegar no final, não. Mas aí, quanto dinheiro que eu vou ganhar? Porque eu tô com a evolução ali do ganho de dinheiro, né. Então, pode ser que eu ganhe bem mais grana. 2 mil, é. A grana não é boa até. Mas se eu chegasse no baú, eu ia ganhar muito mais, né. Com isso, ó. Eu posso aqui fazer os upgrades. Ai, ela evolui só até o level 200, é isso? Ah, não. É a próxima evolução, ó. Beleza. Agora sim, ó. 300 eu consigo mais uma evolução. Mas eu não vou conseguir chegar no 300. Mas isso aqui eu acho que já é o suficiente pra eu chegar lá no final. Então, vamos que vamos. Ó, pega tudo aqui. Derrota isso aqui. Ai, ai, ai. Meu poder. Eu não tô entendendo. Ai, 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 ai. Caramba, que difícil aqui. Boa, eu consegui. Eu acho que é isso mesmo, cara. Ah, eu entendi. Reparei agora. Isso é muito bom. Não, então vale a pena sim, pessoal. Ele evolui pegando gema também. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha minha evolução. Tá vendo? Eu pego gema e evoluo ao mesmo tempo. Antes, né, os outros bichos lá é só... É um ou outro. Ou eu evoluo derrotando as Beyblades. Ou eu pego gema pra ganhar dinheiro. Aqui eu consigo os dois ao mesmo tempo, cara. Então é muito bom. E o baú aqui foi mais fraquinho. Eu não entendi então, não. Então, a evolução ali é de... De encame, né? Acho que é só pras gemas normais. Mas é muito bom. Vale muito a pena pra essa Beyblade aqui, ó. Vou até deixar aqui no 30, se eu conseguir. Deixa eu ver. Consegui. E vou chegar essa aqui no 300, ó. Beleza. Será que eu pego mais? Vamos pegar mais? Eu quero tentar chegar então. Vamos ver. Olha, ficou bonitona, cara. Nível 300 aí, ó. Vou tentar colocar ela no 400. Ó, a gente tem aqui no portal. E pra essa Beyblade aqui é muito bom, pessoal. Porque, ó. A gente evolui pegando esses cristais, moleque. Boa. Eita. Só que é um nível cada cristal, né? Mas tá bom. Já é melhor do que nada. Ó, aqui também é a mesma coisa, né? A gente evolui a mesma quantidade pegando... Os... As Beybladezinhas ali, ó. Então pra gente aqui vale muito mais a pena... Pegar... Os cristais. Quando for... Essa Beybladezinha aqui. Porque essa aqui dá um só. Eita, eita. Oh, oh. Boa. Eita. Olha o nível 500. Pessoal, caramba, ela tá muito bonita, cara. Olha como é que ela fica aqui da hora. Curti, hein? Bem legal. E chegamos aqui agora. Não chegamos, caramba. Tá difícil. Que isso? Eu achei que eu tava mais de nível 1000 ali, ué. Rapaz, fui enganado, hein? Mas vamos lá. Eu vou continuar com essa daqui. Se bem que... Deixa eu ver. Essa aqui é 300. 300 também. Ah, vamos ver. A gente já viu no 400, né? Mas vamos tentar de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A gente viu no 400, mas na fase normal ali, né? Como é que ela fica. E vamos aqui. Acho que eu vou finalizar, pessoal. Eu vejo nessa fase aqui agora, tá? Se vocês quiserem mais... Ai, ai, ai. Beleza. Vai, vai. Ataca, ataca. Vai. Boa. O robôzão é sinistro, hein? Se vocês quiserem mais, é só... Eu caí. Tem como falhar. Eu não sabia disso. Meu Deus. Mas se vocês quiserem mais, é só comentar aí que querem mais, que eu faço mais um vídeo desse jogo, beleza? Joguei bem interessante. Eu curti. Ai, ai, ai. Derrota ali. Beleza. Pega aqui o poderzinho. Cuidado aqui, pra não cair de novo. Boa. Pega aqui o size up, pra gente ficar maior. Olha aí. Beleza. Ai, aqui eu devia ter ido pro outro lado, né? Mas tudo bem. Aqui eu vou pra cá, ó. Boa, boa, boa. Que isso? Travou, vocês viram ali? Caramba, faltou força, hein? Será que eu não vou conseguir chegar no final? Tá difícil. Olha. Ah, esse próximo baú deve... Dar bastante dinheiro. Vai conseguir chegar lá. Acredito que eu tenho que colocar aqui, então, no... 400. Aê. Bom, vamos ver se eu consigo chegar lá. O próximo chefão, ó. Eu tenho que chegar na fase... 16. E no level 500. Então, vai ser meio complicado. Opa, tava me dando um bug aí. Volta pro primeiro bicho, mas com o poder aqui do... Do que a gente parou. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui, então. Se eu consigo chegar naquele baú. Ei. Ah, não. Não, eu quero cair. Eu quero falhar. Eu quero falhar. Eu quero falhar. Erra! Eu quero errar, jogo. Não, eu vou errar, pessoal. Eu vou errar de propósito. Porque aquela Beyblade lá... Dá muito dinheiro. Bom dinheiro, não. Muito nível. Eu não posso perder ela assim, de bobeira. Calma aí. Aquela ali, ó. Tá vendo? Ela dá mais energia do que essa daqui, ó. Então pega aqui, tá vendo? 300. Aqui pega já o... Opa, pra cá. O size up. Ficamos maiores aqui. Agora vamos subir. Pegar todos os Beybladezinhos aqui. Maravilha. Cara, essa fase que eu acho que eu vou conseguir, hein, pessoal. Eu acho. Eu acho. Porque se eu não me engano... Era 800 e pouco. Ah, tá vermelho ainda. Aí ferrou. Fica branco tudo. Fica branco. Meu Deus! Não! Como que eu não consegui, cara? Bom, cenas de um próximo capítulo. Se quiserem mais, já sabem. Mas por hoje é só, pessoal. Bem legalzinho. Bem viciante o jogo. Eu curti. Espero que vocês também tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!